Música Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do SEMOS CONCURSO E domingo, gente, é um dia de descanso, né? Então, assim, meu canal é de segunda a sexta, eu faço o estudo comigo, eu coloco todas as notícias de concurso No sábado eu falo aquele papo mais legal, assim, de concurseiro para concurseiro Eu falo uma coisa mais particular da minha vida, do que eu tenho feito nos estudos para concurso E do domingo, cara, como é aquele dia mais dedicado, assim, eu que sou cristão, mais dedicado aí na igreja De poder estar fazendo até um trabalho aqui, eu faço um trabalho social de que todo domingo à tarde Às quatro horas eu venho dar aula para os senegaleses que moram aqui na minha cidade, de Itapejara, Rio Grande do Sul Então eu faço esse trabalho aqui, estou aqui agora aguardando eles chegarem E no canal, o que eu vou fazer domingo, então? Eu vou sempre colocar uma mensagem, tá? De cunho, claro, de acordo com a Bíblia Uma mensagem cristã baseada num versículo bíblico Mas que não é apenas, assim, para quem é cristão ou não, né? Mas é para aquele que quer receber uma mensagem, uma mensagem importante, uma mensagem que fala o nosso coração Então isso eu trago para vocês hoje, tá? Então, peço licença esses cinco minutos Todo domingo a gente vai ter esse compartilhar de alguma mensagem muito legal, tá? Que eu vou trazer, que a gente pode relacionar com a vida de concurso Ou com a nossa vida familiar, ou com a nossa vida diária E eu gostaria, junto com vocês, de falar nesses próximos domingos Sobre 1 Coríntios capítulo 13, tá? Esse capítulo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve Falando sobre a suprema excelência do amor Então eu acho que nada melhor do que num dia dos pais Começar falando de algo tão importante e tão legal que é do amor, né? Eu acho que a base do cristianismo tem que ser o amor A base de tudo, eu acho que a nossa vida tem que ser em cima do amor E é por isso que eu leio com vocês agora, tá? Diz assim, capítulo 13, versículo 1, olha Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos E não tivesse amor Seria como o metal que soa Ou como o sino que tine Ainda que tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência E ainda que tivesse toda a fé De maneira que tal transportasse os montes E não tivesse amor, nada eu seria Esses dois primeiros versículos É o que eu gostei de conversar hoje Domingo dia 8 Já fala uma grande coisa, fala uma grande mensagem A essência daquilo que a gente precisa viver é o amor Eu acho que até no mundo dos concursos Aquilo que eu batalho, aquilo que eu procuro Passar e melhorar Sempre é em busca de o quê? De que meu coração também transmita esse amor Pelos meus filhos, pela minha esposa Por aqueles que estão ao redor de mim, né? É sempre demonstração de amor Eu acho que... Até eu gravei um vídeo onde eu disse Olha, as pessoas às vezes invejam aquilo que a gente tem Aquelas questões Mas eu nunca faço alguma coisa com o intuito de Ah, tá aqui, tô pra mostrar que eu posso Se você não me acreditava Não Na verdade, o ser humano muitas vezes Que nem eu digo, muitas vezes a gente O ser humano tende a pecar Às vezes tem inveja Não é às vezes por querer Mas ele acaba tendo inveja Ou tendo essas coisas que Às vezes magoam a gente, né? Então eu acho que a forma de a gente superar qualquer coisa Nesse sentido é amando E tudo que eu faço é por amor Eu faço por amor às minhas filhas Se eu quero ser alguém Se eu quero conseguir um cargo público melhor É por amor às minhas filhas Então tudo que eu faço É nesse intuito do amor E é por isso que eu vejo, assim Que a razão até menciona esse versículo Não adianta, por exemplo Ah, se eu souber a ciência Se eu souber muitas coisas Dom de profecia De conhecer o futuro Se eu tivesse esse dom de fazer profecias Conhecesse todos os ministérios da ciência Ou toda a fé Tivesse uma fé imensa Que conseguisse transportar montanhas, né? Mas se eu não tiver o amor em primeiro lugar Eu nada serei Serei como um sino que tine Faz barulho Faz barulho Mas que na verdade não tem nada por dentro É oco Como um sino é Tuf, bate Mas não tem nada por dentro Então Essa é a importância Do amor E novamente eu trago aqui Do amor Então Que os nossos objetivos Que hoje, esse dia dos pais Mais do que nunca Você possa desfrutar do amor do seu filho Da sua filha Que você possa demonstrar o amor pro seu pai Independente de qualquer situação A gente escolhe amar Eu sei que tem muitas pessoas Que às vezes são magoadas com os pais Que os pais às vezes não foram bons pais pra eles E cresce adulto E fica ressentido com o pai Mas você escolhe Você tem uma escolha de perdoar Você tem uma escolha de amar Por mais que seja difícil Mas você pode escolher Ah, eu decido amar Eu decido perdoar Então essa é a grande sacada De tudo que a gente tem, né? A grande sacada do cristianismo É demonstração de amor Jesus Cristo demonstrou isso Grande parte do tempo Que ele esteve aqui conosco na Terra No seu ministério Foi um ministério de amor Então o apóstolo Paulo Aqui na carta aos corintios Fala da excelência Do supremo dom de amor Nos demonstra aqui Que muito pouco vale Eu saber muitas coisas Ter grandes coisas Grande fé Se eu não tiver dentro de mim Um amor genuíno Por aquilo que eu faço E é isso que eu digo pra você Não faça Não estude pra concurso Por alguma coisa diferente Do que amor Eu acho que quando a gente coloca O amor A aqueles que estão Ao nosso redor O amor por aquilo Que a gente faz É diferente É tão mesquinho Ah, eu quero passar Num concurso só pra ter dinheiro Não O dinheiro é uma consequência Mas eu quero passar Num concurso pra ter estabilidade Pra ter um cargo bom Pra que a partir disso Eu possa viver bem E que a minha vida Possa fazer sentido E ser legal pros outros Ser legal pras outras pessoas Demonstrar o amor De Deus na minha vida Pelos outros Ok? Bom, esse foi o meu vídeo de hoje Eu peço essa licença aqui Se você Eu respeito Qualquer religião Eu respeito qualquer um A crença de qualquer um Respeito até mesmo Que você acompanha meu canal E você é ateu Você não acredita em Deus Em nada Mas eu acredito Que da mesma forma Por mais que você não acredite em Deus Mas que você acredite Na linguagem do amor Que eu preguei aqui Eu acho que você também Defende essa prática Do amor Então Fica aqui Meu convite pra você Todo domingo estar aqui Pra gente trocar uma mensagem E aqui eu vou continuar No próximo domingo As outras partes aqui Que mencionam De quão importante é ter amor E como tem outras coisas Que às vezes eu busco E não é tão importante Quanto eu demonstrar E é ter o amor como foco Na minha vida Ok? Então é isso aí gente Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Misteriano dos Concursos Canal de concurseiro pra concurseiro Não é o maior canal De concurseiro pra concurseiro Mas eu espero Que seja um dos canais Que esteja entre os mais legais De concurseiro pra concurseiro Tá bom? Um grande abraço E fique com Deus Deus no controle sempre Ok?